Música Você ligado no Balança Cidade, TV Ágape Bacabal, eu estou aqui no interior da fábrica Aerossono de Bacabal, colchões de boxe. Por quê? Porque nesse momento de crise, de alagamento, a empresa, a fábrica está fazendo uma contrapartida importante, não só para os alagados de Bacabal, mas de outras regiões do estado do Maranhão, em parceria com o governo do estado. Inclusive, você está vendo aí nas imagens, são vários colchões que serão entregues para quem está precisando. Do meu lado aqui, o Cristiano, que é um dos responsáveis aqui pela empresa, vai conversar conosco. Cristiano, por que surgiu essa ideia dessa parceria com o governo do estado? Pronto, a equipe, o grupo Aerossono, se sensibilizou junto com o pedido do governo do estado, do secretário Expedito Júnior, junto com o secretário Júnior Marreca e o governador Carlos Brandão. Fizemos essa parceria para ajudar as pessoas, tanto de Bacabal como os outros municípios que estão sofrendo com os alagamentos. Então, a empresa se sensibilizou junto com a causa do governo do estado para a gente estar ajudando. E só em torno de 500 colchões, você disse que 200 já foram entregues, tem mais 100 agora e ainda mais 200, um total de 500 colchões. Exatamente. Não só para Bacabal, mas para onde tiver pessoas alagadas, né? Exatamente. A gente acredita na parceria junto com o governo do estado e fizemos sim, fizemos, já entregamos 200 colchões, estamos aqui na fabricação de mais 100 e vamos entregar mais 200 para aquelas pessoas que estão necessitando nesse momento de crise, que é a questão dos alagamentos. Então, assim, a Aerosona está forte nesse caso. O grupo em si, até mesmo o senhor Wellington, junto com o seu Gilmar Camargo, que são os diretores da empresa, estão bem envolvidos para que a gente possa entregar o melhor para os nossos conterrâneos. Cristiano, a gente sabe que a Aerosona é uma empresa de grife, tem o seu renome. Inclusive, a gente olhou de pé, o material é de primeira qualidade, as pessoas podem ter certeza que vão receber um produto de qualidade no seu lar. Com certeza. A gente se empenhou ao máximo para entregar um produto de qualidade que é o que eles merecem, respeito. Nesse momento de crise, a gente tem que estar todos de mãos dadas e ter essa ajuda que é muito importante e pode ter certeza, conforme vocês veem, é um produto de excelente qualidade. Então, não vamos pecar e não vamos falhar nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto